Música Querida família Redivida, Senhor, Pai Santo e Misericordioso, quisestes que vosso próprio Filho Jesus fosse o preço de nossa salvação. Assim, que nossa comunhão a seus sofrimentos nos faça experimentar os efeitos de sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia.